Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para trazer para vocês aqui uma dica de como deixar vídeos flutuantes nos computadores que tenham Windows 7 superiores. Mas então é isso aí, vamos começar logo após a vinheta! Bom galera, para executar isso daqui a gente vai precisar de duas coisas só do Google Chrome instalado em seu computador, o Google Chrome e um aplicativo do Google Chrome que você encontra na Chrome Web Store que eu estarei deixando o link na descrição que é o aplicativo Floating for YouTube a gente vai colocar aqui no nosso dispositivo, a gente vai instalar, a gente vai abrir o link aqui aqui vai estar um botão ao invés de abrir o aplicativo que vai ser o acho que adicionar ao Chrome se eu não me engano, aí vocês clicam em adicionar ao Chrome aí ele vai começar a fazer o download e aí depois já vai aparecer aqui para vocês então o que a gente vai fazer aqui agora? a gente vai vir aqui em um dos vídeos que a gente quer colocar para rodar primeiramente a gente vai abrir o Floating for YouTube e ele vai abrir aqui, como vocês podem ver então eu deixo ele pequeno aqui no canto porque às vezes eu estou editando vídeo, sei lá, ou fazendo uma imagem no Photoshop e aí eu quero assistir o vídeo no mesmo tempo então aí o que a gente vai fazer aqui agora? se vocês perceberem, se vocês clicarem, ele não vai sair daqui então eu acho isso uma coisa bem legal, né? então vamos achar aqui algum vídeo, né? vamos pegar, por exemplo, aqui, esse vídeo aqui então a gente vai fazer o que? a gente vai pegar aqui o URL do vídeo que a gente quer, no caso é esse daqui e a gente vai... opa fiz errado aqui, deixa eu dar um refresh na página para poder pegar o vídeo direitinho pega aqui, Ctrl C ô coisa, não tá dando, calma aí eu vou pegar por aqui embaixo pronto, peguei o link aí aqui é só a gente colar agora, Ctrl V pronto, então vai abrir aqui o vídeo e vai começar a rodar então aí aqui a gente pode fechar o Google Chrome e tudo mais deixar mexer em outras coisas que a gente quer só que sempre que a gente for pegar um vídeo para assistir aqui a gente vai ter que pegar o link, né? do vídeo e colar aqui você pode redimensionar para qual tamanho você quiser, né? e tudo mais por que ele está com essa qualidade horrível? porque está em 720p, né? 720p é uma qualidade boa? é uma qualidade boa aí, ó, melhorou é porque às vezes aqui minha internet, ela não ajuda também, né? então aqui vocês podem deixar do tamanho que vocês quiserem assim, assim em modo tela cheia vocês podem reposicionar o lugar que vocês querem clicando aqui nessa ferramenta aqui para mover aqui vocês podem fixar ou não aqui você pode fechar o aplicativo e aqui é o é os advertisement, né? é os as propagandas, né? é... deixa isso ativado mesmo que as propagandas sejam chatas deixa as propagandas ativadas porque senão os youtubers não ganham, né? com o youtube e tudo mais então deixa sempre ativado o os ADS, né? os anúncios então aqui é assim você pode assistir em modo tela cheia se quiser ou da ESC para sair de modo tela cheia então é isso aí, galera é assim que faz em modo flutuante pelo esse aplicativo teria um jeito também de fazer pelo Microsoft Edge só que eu acho que essa forma do Microsoft Edge foi foi retirada, né? porque eu estava tentando fazer já tem alguns dias e nunca dá certo o pessoal fala que é o que? abre o vídeo deixa aí em modo janela e coloca o vídeo em tela cheia aí vai começar a passar no modo e depois passa aqui e volta para o modo janela só que eu fui tentar fazer isso e não está dando certo então eu acho que não funciona mas esse truque aqui para o Microsoft Edge eu acho que a Microsoft viu sei lá se era algum bug ou alguma coisa assim viu e tirou mas então é isso aí, galera é assim que faz para assistir vídeos em modo flutuante no seu Windows no seu computador que tenha Windows aí, né? mas então é isso aí, galera se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like compartilhar com seus amigos se inscrever no canal me seguir nas outras redes sociais que estão todas aqui do lado da tela para vocês sim, agora eu fiz uns banners aqui com as redes sociais estão todas na descrição o link da extensão também está na descrição para vocês do aplicativo está na descrição para vocês baixarem aí é super rápido, né? mas então é isso aí, galera espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que eu tenha ajudado vocês se sim, não esqueça de deixar o seu like para o seu joinha aí e compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, né? mas então é isso aí, galera muito obrigada por terem assistido e fui! se você ainda não é inscrito clique no botão inscrever-se e se você já é inscrito e gosta dos meus vídeos deixa seu joinha e compartilha com seus amigos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Dê um play em seu futuro profissional. Dê um play em seu futuro.